Ele foi onde ninguém pisou, curou, que o mundo esqueceu, chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedras de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro, para pagar os preços pelos meus pecados, foi traído, transpassado e crucificado, rei, despiu-se da glória do corpo mortal, para me fazer imortal, sua glória transcede o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal, em sua coxa está escrito, o que ele reduzês, senhor dos senhores, adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos, só ele é, só ele é, Espírito Santo, faz a dele em mim, a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel, absoluto e exaltado, ele é o senhor, leão e batido, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA, mistério de Deus, extraordinário, ele não há defeitos, onde potente e descritível, incomparável, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emmanuel, adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos, só ele é, só ele é, Espírito Santo, faz a dele em mim, a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel, adorai o Cordeiro de Deus, adorai, 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 ele foi onde ninguém pisou, curou, que o mundo esqueceu, chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e sangue,